Queridos amigos, hoje é dia de Chegou nas Bancas, a banca está cheia de novidade, vamos conferir tudo que chegou de lançamento nesse mês de março. Estou aqui na banca Quartos Centenários, em Limeira, no centro da cidade, e chegou muita coisa, depois vou passar em outras bancas lá em Piracicaba, as duas cidades vão vir pertinho, eu moro lá em Pira, mas eu vim aqui em Limeira para mostrar para vocês as novidades e os lançamentos em primeiríssima mão. Aqui você vê primeiro, então já deixa o like, já se inscreve, vamos para as news. Vamos lá, vamos de Chegou nas Bancas, coisas que eu já mostrei, coisas que eu ainda não mostrei. Sandman, 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 Teatro da Meia Noite, é daquela coleção Sandman 30 Anos, DC Black Label, esse eu já mostrei, agora a gente tem aqui, eu acho que é relançamento, né? Lendas do Universo DC, Sandman e Outras Histórias, Jack Kirby, essa é das antigas, hein? Essa daqui é das antigas, custava R$ 54,90. O que a gente tem mais aqui? Reikon, Andamitos, Capadura, Omnibus, Batman Terra 1, que eu já mostrei, por isso que eu estou mostrando rapidão, Omnibus Gotham DPGC, esse é grande para caramba, tirar a gente para não machucar o Omnibus. Ali, ó, agora tem um Marvel, Fury, Guardians, Volume 2, Capadura, Gorham Parlov, esse custa R$ 139,00, essa é aquela edição de luxo, né? Lembra? Marvel Deluxe, do Nick Fury, pelo Guardians. O que a gente tem aqui? Lançamento. Lançamento do Batman. Batman, Bruce Wayne, assassino, ó, DC Deluxe, bem robusto, ó, Capadura, reunindo aí um time de peso, ó, Brubaker, Ruka, Chuck Dixon, Dick Grayson, Scott McDaniel, R$ 264,00, todos os homens têm um limite, esse é um arco do Batman, já deve ter uns 20 anos, foi lá de quando a Panini chegou aqui no Brasil, ela publicou esse arco aqui. Outra série que eu estou muito afim de ler, ZDM, Zona Desmilitarizada, isso, Brian Wood e Ricardo Buccelli, edição 1, edição de luxo, DC Black Label, isso aí o Vertigo também, no comecinho dos anos 2000, né? É uma história de uma guerra civil nos Estados Unidos, e acho que tem um repórter infiltrado dentro da trincheira em Nova York, Zona Desmilitarizada. Essa é capa dura, R$ 140,00, primeira edição, eu acho que são três edições para ter completo. Etrigan, volume 1, já mostrei, Novíssima Wolverine, já mostrei, Universo DC por Mike Minola, Marvel Essenciais, e tem aqui, ó, o Hellblazer, edição de luxo. Esse é o volume 5 do Hellblazer, edição de luxo. Volume 5 de uma série que vão ter acho que 22 volumes, ó, R$ 155,00 para quem quer ter o Hellblazer completo, vai ser um tiro bem longo. Vamos ver mais o que tem de novidade por aqui? E falando em novidade, eu acho que a grande novidade da semana é a chegada da Saga da Mulher Maravilha, por John Bourne. Olha aqui, número 1, capa bonitona, vamos ver, lombada branca, R$ 39,90, 144 páginas, quem estava ansioso para pegar a Saga da Mulher Maravilha, mais uma saga, hein, mais uma saga. Falando em saga, chegou também aqui, ó, a Saga do Superman, volume 2, segunda temporada da Saga do Superman, né, volume 2 está aí, o número 1, já resenhei aqui no canal. Outro que chegou por aqui, ó, Arqueiro Verde, de Joshua Williamson, nova fase, número 1, revista bimestral, se não me engano, custando R$ 39,90, com 144 páginas, ó, nova mensal aí da DC, formatinho bacana. Batman série animada, volume 1, mais um encadernado do Batman, capa dura, R$ 99,00, bem na linha ali do Bruce Timm, tá aquele seguindo, né, os episódios da série animada do Batman. Falando em Batman, tem mais um lançamento aqui, Batman caro detetive, capa dura, do Brian Azzarello, não, é do Libermejo, Libermejo, R$ 46,90, eu acho que é uma graphic novel, ó, isso daqui tô tentado a levar, hein, Homem-Aranha no ar, eu já mostrei, Marvels sociais clássicas, Homem-Aranha azul, já mostrei também, e aqui é lançamento do mês também, ó, Batman e Superman, melhores do mundo, número 16, a origem secreta da melhor dupla do mundo, continua Mark Waid, né, na escrita dessa HQ. Essa é aquela mensal que tá saindo hoje, ó, R$ 19,90. Vamos ver o que mais que tem do Batman por aqui? Vamos lá, tem bastante coisa aqui também que a gente precisa mostrar, Saga do Flash tá aqui, número 6, Saga do Flash, é, eu acho que essa é bem-mestral, aqui tem, ó, lançamento, Warlock, Lendas Marvel, Warlock, Renascimento, esse é aquele formatinho que também a Panini tem apostado bastante, 112 páginas, R$ 31,90. A nova série do Doutor Estranho, que depois que a esposa dele trouxe ele de volta da morte, ele retomou o título de Mago Supremo, não sei ainda, mas era do Jerry McKay, que também tá escrevendo Os Vingadores e que agora vai escrever X-Men, né, depois de Krakow. Doutor Estranho, a vida do Doutor Estranho, R$ 39,90, 136 páginas. O número 2, da revista do Lanterna Verde, eu li o primeiro número e achei bacana, hein, essa daqui, vamos ver, só vou dar uma chance, R$ 24,90, 64 páginas, pode ser, tem outras prioridades, mas, pode ser, Nemesis, já li, já fiz o review, Cavaleiro da Lua, número 3 e número 4, esse número 4 eu acho que é lançamento, Estrada para a Ruína, Cavaleiro da Lua, uma série bem bacana, li o número 1, vai ter tanta coisa saindo que não dá pra gente ler tudo, né, gente, nem comprar tudo, no meu caso, como eu compro a maior parte das minhas HQs, eu tenho que escolher bem quais que eu vou comprar, e não deu pra pegar essa. Tá aqui, ó, Terra Livre, DC Black Label, um conto das cruzadas das crianças, esse eu acho que é do Neil Gaiman, assim, ó, Neil Gaiman, e um grupo aqui grande de artistas, inclusive, incluindo Chris Bacchalo, Jamie Delano, Mike Barreiro, Jane McGee, DC Black Label, R$ 99,90, capa dura, tá aí. Eu já tinha comentado, inclusive, no canal, Marvel Essenciais Magneto Testamento, bom pra caramba, eu fiz o review de Sleeper também, volume 2, aqui em cima a gente tem alguns Star Wars, Doutora Afra, uma baita personagem, tem ali do Mandalorian, tem aqui, ó, Star Wars e Yoda, mas eu tinha visto que tinha chego, ah, tá aqui, ó, a Sana Star Wars, a nova personagem aí, que eles estão investindo bastante aqui no oro de Star Wars, ela tá com uma série, ó, R$ 34,90, e tem aqui, Star Wars, Cadete da Ser Imperial, tem bastante coisa que a Panini tá lançando de Star Wars, né? Vamos lá. Aqui eu já mostrei mais um, pra motoqueiro fantasma, esse é o 3, do motoqueiro fantasma, no último encontro no 2, ele teve um crossover com Wolverine, ó, tanto é que aqui tá uma mistura do Wolverine e Arma-X, enfrentando ele, esse quadrinho custa R$ 39,90, e aqui o número 2, ó, esses dois aí tão sempre se encontrando. O que mais que chegou por aqui? Venom, número 7, número 8 e número 9, que já é do mês de fevereiro, mas só chegou por aqui agora. Venom, falou que essa série tá boa pra caramba. E aqui do Justiceiro, gente? Justiceiro, O Fim do Reinado, do Jason Aaron, volume 4. Essa tá custando o quê? R$ 31,90, capinha mole. E tem o Justiceiro, por Mike Barron e Cláudio Johnson, aquela pose clássica lá, o Justiceiro com uma bazucona. Esse é Marvel Vintage, capa dura, e custa R$ 84,90. Aí aqui tem, ó, a Gancho, Saga dos Vingadores número 1, Avanti dos Vingadores 17, 18, e o resto é relançamento. Batman número 12, mensal. Batman número 13, mensal também, já é as mais recentes aí no selo Aurora DC, né? As mensais do Batman atualmente, ó, estão custando o quê? R$ 27,90. Então a gente tem revistas mensais de variados preços, né? Mensais aí não é, não tem mais um padrão de preço e nem de formato. Parece que pra cada título a Panini escolhe um formato. Vamos ver aqui embaixo o que chegou da Marvel. Mais alguns lançamentos que acabaram de chegar, ó. Batman número 14, Aurora do Universo DC, esse, é daquele Cavaleiro dos Pesadelos, né? Tem esse selo também na mensal do Lanterna Verde, deve ser algum evento já. Aqui também chegou a Saga dos Novos Titãs, essa é a número 5. Eu tenho visto pouca gente falar dessa Saga dos Novos Titãs, acho que é a saga menos hypada de todas. E daquela coleção Grandes Heróis DC, os 9,52, chegou Batman e Robin, nascido para matar Peter Tomasi e Patrick Glazon. Essa aqui continua aquela coleção, ó. R$ 39,90 e esse é o número 9, já. O número 9 de uma coleção que tem lá. Tem bastante títulos ainda aqui, ó. Flash, Luntana Verde, Aquaman, Sinestro, Biga da Justiça. Quer dizer, é uma coleção bem completona. Mais um lançamentinho aqui, ó. Mais Morales, Marvel Teens, aquele formatinho básico que a Tani lançou. O número 1 era R$ 34,90. Esse é o número 6. Está custando R$ 87,90, amigos. Formatinho, né? Você vê aqui, eu coloco aperto no formato americano para vocês compararem. Ele é bem menor esse Marvel. É uma tristeza, porque eu comecei essa coleção e agora não vai dar para continuar, não. R$ 87,00, ó. Para quem acredita só vendo, ficou bem, bem caro. Olha, agora eu vim na Vigilda também, porque na Vigilda chega a nossa querida X-Men. Antes da queda, ó. X-Men 68 de mês, do mês de março. Começou o finalzinho da Era Cracoa. Essa edição de março, ela está custando R$ 34,90. Ela vem com 128 páginas, né? Está aí. Mais uma mensalzinha chegando aí para a gente. Então, eu acho que de novidade a gente cobriu absolutamente tudo, ó. Star Wars, volume 6. Esse é o Legends. As Buscas da Força. É... Charlie Soul. Mais uns lançamentos aqui, que chegaram também aqui na Guilda. Acho que eu já tinha mostrado. A Dosa Noturna, volume 5. O Robin, número 1, volume 1, né? Esse é uma capa cartão, custando R$ 54,90. Do Robin. Tem mais Star Wars aqui, ó. Império Oculto. Também do Charlie Soul. Tem bastante coisinha de Star Wars. Mas que coisinha não tem coisa pra caramba de Star Wars chegando nas bancas. Bom, esse foi o nosso vídeo de Chegou nas Bancas. Repleto de novidades, respeito de informação. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. Ajuda o nosso canal a crescer, ganhar relevância. Fala se você gosta desse quadro para a gente continuar fazendo, fortalecendo aí o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, forte abraço. Até a próxima. Compre os jibis, venham os jibis. Visitem as bancas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.